Meus amigos do Paraná, tudo bem? Aqui é o deputado federal Felipe Barros. Eu sei que está todo mundo ansioso por conta da questão do Aliança pelo Brasil, querendo saber como faz para ajudar, onde assina, onde não assina, o que faz, etc. Mas o fato é que também tem muita gente querendo atrapalhar. Também tem muito infiltrado querendo atrapalhar na criação do novo partido do Aliança pelo Brasil. Então, primeiro ponto. Todas as informações oficiais relativas à criação do Aliança pelo Brasil ou são divulgadas pelas próprias mídias sociais do nosso presidente Jair Bolsonaro ou então pelas mídias sociais oficiais do Aliança pelo Brasil. No Instagram, Alianca pelo Brasil. Facebook, Alianca pelo BR. Twitter, arroba Somos Alianca. E o site, www.aliancapelobrasil.com.br. Essas são as mídias oficiais. Então, aquilo que não estiver nessas mídias oficiais ou nas mídias do nosso presidente Bolsonaro é fake. Por exemplo, está sendo divulgado pelo WhatsApp, pelo Zap Zap, essa imagem aqui. De uma ficha de filiação do Aliança pelo Brasil, falando que é para as pessoas assinarem e levarem no cartório eleitoral. Então, fake news, fake news. Primeiro que o partido ainda não tem sequer filiados. O partido não foi criado ainda. Você só pode falar de filiação partidária depois que o TSE homologar a criação dele. Então, é fake news. Não cai nesse erro. Se você for no cartório eleitoral, você vai perder a viagem. Isso é mentira. Fake news. Não tem nada oficial de cadastro para vocês assinarem e para receber. Isso aí é algum safado querendo pegar mailing para depois ficar enchendo o saco te mandando e-mail e WhatsApp. Então, isso não é oficial. Então, não existe nenhuma lista oficial ou ficha de filiação, por enquanto. Não existe nenhum pedido de doação de dinheiro. Pelo amor de Deus, não cai nesse golpe. Não tem doação de dinheiro. Não cai nisso. Tem gente pedindo dinheiro, falando que é poliência pelo Brasil. É algum salafrário, bandido aí, querendo roubar teu dinheiro. Terceiro ponto. O partido ainda não foi homologado. Nas próximas semanas, o presidente Bolsonaro vai anunciar como vai se dar as assinaturas dos apoiamentos. Nesse momento, não se fala em filiação. É apoiamento. Mas não tem nada oficial. O presidente Bolsonaro vai anunciar. E nas mídias sociais do Aliança pelo Brasil também. Não existem, quarto ponto, diretórios estaduais ou municipais. Tem um monte de gente falando, ah, sou presidente estadual, sou presidente aqui na minha cidade, vou ser o representante aqui. Fake news, gente. Não tem nada disso ainda. Até porque o partido não foi criado. O partido tem que ser homologado pelo TSE para depois existir os diretórios estaduais, diretores municipais, etc. E o quinto e último ponto, que eu já falei, mas vou repetir. Não responda formulários ou coloque suas informações em ficha da internet, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. No comecinho do vídeo eu falo as mídias sociais oficiais do Aliança pelo Brasil. Você que quer se informar, acesse essas mídias sociais. Acesse as suas próprias mídias sociais do presidente Bolsonaro, que lá ele também está divulgando. Ou então, se tiver alguma dúvida, manda um zap aqui para mim, que a gente esclarece para você se é fake news ou se é verdade. Meu zap é 439990-4488. Fiquem com Deus. Vamos ajudar, mas vamos ajudar dentro da estratégia. Não vamos cair em golpe de gente infiltrada que quer atrapalhar na criação do Aliança pelo Brasil. Um grande abraço. Fiquem com Deus.